3 xícaras de farinha de trigo, 1 ovo, 1 colher de sopa bem generosa de manteiga e 2 colheres de óleo vegetal, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de açúcar e 200 ml de frio e 1 colher de sopa de fermento biológico, vamos colocar o leite, o fermento, vamos misturar e acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Quando tiver esse ponto, vamos até aceitar o ovo, a manteiga, o óleo, o sal e o açúcar. Vamos misturar. Vamos misturar. Vocês põem um pouco de farinha de trigo na mesa, espalhem. Agora vamos colocar essa massa na mesa. Colocar um pouco de farinha para cima e vamos fazer esse movimento. A massa fica bem leve, gente. Fica maravilhosa para a gente... Esse é o ponto, tá? É... Para descansar aproximadamente uns 20 minutos. Já descansou. Olha como cresceu, gente. Vocês põem um pouco de farinha de trigo na mesa e vamos abrir a nossa massa. para abrir em formato de arciclo. A gente vai usar abacaxi, tá? Eu piquei e uvas passas. Vamos cortar no meio. Vamos cortar dois cortes, tá? Vocês não separem. Sempre assim. Olha isso. Vamos colocar abacaxi. Não precisa ser muito. E uvas passas. Agora vamos colocar um pouco de farinha de trigo para não grudar. Ó. Simplesmente vamos enrolar. Essa parte vamos trazer em cima para fechar, tá? Olha isso, gente. O total deu oito, tá? Vamos deixar descansar aproximadamente uns 20 minutos. Com uma gema e duas colheres de leite vamos pincelar. Vamos levar em 220 graus aproximadamente uns 15 minutos até dourar. Olha isso, gente. Fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Uhhh que gostosa. Uhhh que gostosa. Obrigado.